Foda-se pra lá, foda-se pra cá, e foda-se pra todo lado E é o bicho amandelá Foda-se pra lá, foda-se pra cá, e foda-se pra todo lado E é o bicho amandelá só mantela Sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sorte-sor tem esse caralho aqui Mote esse caralho aqui Volto no bó Volto no bó Mote esse caralho aqui Volto no bó Volto no bó Volto no bó Vila o bicho só Mandela Bata Bata Foda-se pra cá E foda-se pra todo lado Foda-se pra lá E foda-se pra todo lado Foda-se, foda-se e tô nem aí Foda-se, tô nem aí E eu pique, só mantê-la Bota, 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 bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Bota no bó, bota no bó We all beat so madera Onde siga? Bota esse caralho aqui Boto num boto num boto num boto Bota! 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 Bota é o Biodes Sou Mandela Bota num boto num boto Bota é o Biodes Sou Mandela Ação Mandela